Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês hoje, gente, nesse vídeo mais uma novidade exclusiva aqui do canal, tá? Esse modelo de tapete, gente, eu criei para vocês aí com todo carinho. Lembra que vocês me pediram, né? Foi, acho que foi antes de ontem, gente, eu postei aqui no canal um trilho de mesa, né? Com squares de coração que vocês acharam o máximo, vocês amaram e vocês me pediram tapete, lembra? Então, gente, aqui já está a peça pronta, olha, eu vim trazer para vocês essa peça aqui maravilhosa para apresentar para vocês e com uma super novidade, gente, acompanhado de vídeo aula. Gostaram da ideia? Então, gente, esse é mais um vídeo aí, né? Da nossa hashtag Elas por Elas, que é aí uma hashtag aí que vocês estão amando e a gente também está amando fazer essa hashtag. É uma parceria aí, né? Entre eu e a Liz do canal Trecos e Tarecos Crochê. E hoje a gente se uniu para estar trazendo para vocês hoje nessa hashtag essa mesma peça em cores diferentes, tá? Em medidas diferentes, porque eu tenho certeza que o dela ficou medida e diferente do meu, ela está fazendo dela, gente, uma cor maravilhosa. Então, olha, é... Tenho certeza que vocês estão aí também ansiosos para ver, né, gente? Eu fiz o meu no rosa e o dela? Que cor será? Então, gente, vocês precisam acessar aqui embaixo, olha, a descrição desse vídeo, clicando no título do vídeo, tá? Para vocês, é... Aí, eu vou deixar lá o link disponível, tá? Do canal dela para vocês acessarem também e conhecer a peça dela, gente, que ficou linda também, tenho certeza, tá? Então, gente, eu vou abrir ele para mostrar para vocês, tá? Já, já. Mas antes, eu queria falar para vocês, gente, que eu utilizei aqui, olha, nessa peça barbante na cor rosa, tá? Gente, olha que rosa maravilhoso, tá? Eu não tenho cone aqui agora para mostrar para vocês, porque eu usei o derradeiro para fazer, gente, tá? Acabou mesmo, tá? Quando acabou o fio, eu falei, ufa! Sabe aquele... É... Eu costumo falar aquele... Aquele... Amostra grátis de infarto. Só as artesãs aí, artesão sabe o que que é, né, gente? De fazer uma peça e lá no último pontinho, praticamente, acabar o fio. Ai, gente, sério, é terrível, né? São minutos aí de pânico mesmo. Pois é, eu passei isso aí fazendo essa peça, gente, hoje, viu? Mas, enfim, deu super certo, deu para terminar, foi a continha, mas deu para terminar, tá? Então, eu já separei o cone, nem trouxe aqui para mostrar para vocês, porque já não tem mais nada lá, né? E a agulha que eu utilizei para fazer essa peça foi a agulha 3.5 de crochê, tá? Ele ficou, gente, no tamanho ótimo, tá? Eu já vou passar todas as medidas, todos os detalhes para vocês. Lembrando, gente, que se você está chegando agora aqui no canal, eu te convido a conhecer mais um pouquinho, tá? Você pode navegar aí, temos várias playlists de crochê, de passo a passo, de vlog também, né? Que é muito importante, porque a gente está aí sempre em busca de novidades e trazendo aqui para vocês, tá? E eu não poderia deixar, né, gente, apresentar aí essa peça para vocês, que eu achei maravilhosa. A Liz também se encantou pela peça dela, então, assim, gente, é uma novidade que vocês não podem perder, tá? Vocês precisam fazer, porque eu tenho certeza que vocês vão amar também. E para você que está comigo aqui todos os dias aqui no canal, vocês já sabem, né? Temos vídeos novos aí diariamente. Então, meu muito obrigado aí a cada um de vocês. E no meu Instagram, gente, quem não segue lá ainda, dá uma passadinha lá. Vou deixar várias fotos e até mesmo vídeo lá desse tapete, tá, gente? Meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Então, passa lá também, segue, curte, vai nos stories, tem muita novidade lá também. Coloquei hoje para vocês, tá? E eu prometo, gente, que assim que terminar esse vídeo, eu vou passar lá e vou postar novidades de Natal lá para vocês. Vocês gostam? Estão sem respiração? Dá uma passadinha lá, então, que vocês vão tirar ideias excelentes, tenho certeza. Então, gente, olha, já deixo aqui para vocês que é um tapete meio que oval, né? Já deixo aqui essa... É para vocês já irem aí imaginando, né? Como é essa peça. Então, olha, é um tapete meio que oval. Trabalhei bastante esses pontos aqui, gente, porque eu acho que ele valoriza muito a peça, né? Deixa a peça, assim, mais firme, né? E não poderia faltar, gente, esse square coração que está maravilhoso, gente. Lembra dele lá no trilho de mesa? Então, eu trouxe ele aqui para vocês também. Isso, agora voltou a cor. Então, gente, eu não fiz bem igualzinho aquele lá, né? Do trilho de mesa, tá? Eu quis diminuir esse square. E também aqui de fora, olha, também tem aí as diferenças, né? Não ficou tão igualzinho aí do trilho de mesa. Então, essa peça, eu acho que eu inovei bastante. Deixei ela até econômica, porque como vocês vão ver nas medidas, gente, é enorme. Ficou um tapetão, viu? Ficou um tapete grande mesmo. E, como eu falei para vocês, né, 339 gramas, então, para um tapete aí, né, de quase 90 centímetros. Mas isso, gente, eu deixo bem claro para vocês que é no meu ponto, tá? Porque o meu ponto é grande, tá bom? Então, se você for fazer, com certeza, se o seu ponto for mais apertado, vai ficar aí uma peça bem menor, tá? É, até, inclusive, gente, eu convido vocês mais uma vez, dão uma passadinha lá no canal Trex Tarex Crochê, para vocês verem o tamanho que ficou o dela, tá? O dela é, com certeza, vai ficar menor que o meu, que o ponto dela é mais apertado que o meu, né? E ela fez, gente, numa cor que ficou maravilhosa, viu? Deu show mesmo. Se vocês verem, vocês vão falar, nossa, Adri, realmente ficou maravilhoso o dela. Então, é, até, gente, aliás, esse bico aqui, olha, a inspiração lá do canal dela, tá? Eu achei maravilhoso também, ela fez ele um trilho de mesa e eu achei muito fofo e trouxe ele aqui também nesse trilho, tá? Nesse tapete. Tô lembrando do trilho, gente, tá? Para quem gostou aqui do desenho, temos também disponível o trilho de mesa com esse square, tá bom? Ficou muito bonito, eu ensinei como faz para aumentar ele. Aliás, gente, eu ensinei como que faz para aumentar esse aqui também, fazer passadeira, tá? Até mesmo para trilho de mesa, gente, ele vai ficar bonito, viu? Tenho certeza que se vocês fizerem ele de caminho de mesa, ele vai ficar maravilhoso também. E eu passei todas as dicas para vocês lá na videoaula, tá? E a videoaula, gente, ela está disponível lá no meu outro canal. Lembrando que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, é só você clicar no título desse vídeo que vai abrir para você um texto com todos os links. Aí, é só você clicar, né, onde você quer ir, tá bom? Então, eu vou abrir ele para vocês porque eu sei que vocês devem estar muito ansiosos, né? Olha, gente, eu queria muito agradecer aqui nesse vídeo também, tá? Minha amiga Liz, que topou aí, né, hoje, junto comigo, trazer aí a divulgação, né, desse trabalho aí, dessa exclusividade aqui do canal Crochês da Adri. Então, amiga, muito obrigada, viu? Por ter confiado aí no meu trabalho e ter vindo, né, junto comigo aí, divulgar essa peça, né? Trazer aí para os nossos inscritos essa super novidade. Então, gente, olha só, detalhe é esse coração, né? Agora, eu vou abrir a imagem aqui para vocês verem. No meu, gente, eu coloquei dois no comprimento, porque como meus pontos são grandes, eu achei que ia ficar uma medida legal, né, como ficou. Mas vocês podem fazer com três também. Se o ponto for muito, muito, muito apertado, você pode fazer com certeza com três desenhos, você pode aproximar o desenho um do outro, fica aí a seu critério, tá? Então, todas as dicas estão lá na videoaula. E, inclusive, gente, eu quero ver a passadeira desse modelo, viu? Que eu ensinei lá na videoaula como que faz, tá bom? Aqui, gente, olha os detalhes, né? Ele ficou tão grande, gente, que o meu forro aqui, olha, não deu. Ele passou um pouquinho do forro. Então, assim, eu coloco o fundo branco, né, para vocês visualizarem melhor aí os detalhes. Então, acabou que passou um pouquinho, tá? Mas, olha, gente, eu achei maravilhoso. Já deu para vocês terem noção. Estou tentando mostrar ele aqui, mas isso é quase impossível mostrar ele inteirinho, gente, porque ele ficou grandinho, né? Deixa eu tentar abrir a imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele todo, gente. Então, ele ficou com 86 centímetros de comprimento por 51 centímetros na largura. Então, ele ficou grande, né, gente? O peso, eu falei para vocês, 339 gramas, tá? E quem aí vai fazer, gente, deixa para mim nos comentários quem gostou, quem vai fazer, tá? Eu fico muito feliz quando vocês fazem. Eu peço mais uma vez, gente, fez através da minha videoaula? Corre lá no meu Instagram, me marca lá, me manda fotinha. Eu amo ver, gente, amo, tá? Até do trilho de mês eu estou muito feliz, gente, porque está só chegando fotinhas para mim e eu... Ai, gente, eu fico apaixonada por cada fotinha que chega para mim, viu? Amo todas, pode ter certeza. E até compartilho lá nos meus stories, viu, gente? Ajuda muito aí na divulgação do seu trabalho, né? Eu marco também vocês na postagem, tá bom? Então, gente, a peça é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, gente, viu? Modelo aí novo que a Adri trouxe para vocês. A Adri está muito inspirada, viu, gente? A trazer modelos novos para vocês. Amanhã, quem sabe, sai mais modelos por aí, né? Quem sabe amanhã eu consiga trazer outro modelo novo para vocês em videoaula também, né, gente? Que vocês amam, eu sei, eu amo gravar para vocês também, tá? Então, olha, gostou da videoaula, gente? Compartilha, envia pelo menos para um amigo aí que faz crochê, tá? Vai estar me ajudando bastante, vai estar empolgando a Adri cada vez mais gravar videoaulas para vocês, viu, gente? Me ajuda aí a fazer esse vídeo subir para mim estar trazendo mais novidades para vocês, gente, tá bom? Combinado? Sabe aquele grupo de crochê que você participa? Dá uma passadinha lá, compartilha. Eu falo, gente, vocês viram aí o modelo novo que a Adri trouxe para a gente? Tem videoaula. Ai, gente, eu fico feliz, viu? Fico muito feliz e pode ter certeza que amanhã terá modelo novo para vocês. Então, gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Posso? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, tá? Espero muito ter inspirado vocês. Quero saber nos comentários se vocês gostaram e se vocês vão fazer, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça, gente, vai agora correndo lá no canal Trecos e Tarecos Crochê para você ver o dela, tá? E deixa lá comentário para ela, se inscreve também, tá? E dá uma... Gente, no canal dela tem bastante videoaula. A gente tem tanto tapete maravilhoso. Qualquer momento desse eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.